Boa noite meus irmãos, minhas irmãs, me chamo Daniel, sou servidor da Casa Espírita do Gramont, essa casa iluminada que acolhe a todos com muito amor e carinho e nesta noite vamos falar da lei de causa e efeito, mas antes vamos agradecendo a seu pai, pai de nossas vidas, por mais um dia nossa caminhada terrena e assim dizemos em agradecimento, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia danos hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os mares, que assim seja, que assim seja, pai. Notamos que a liberdade de escolha existe na fase inicial de nossos atos, isto é, na fase da causa. Feita a escolha e posta em ação, entramos no domínio dos efeitos e aí vigora o que chamamos de determinismo, vez que a liberdade é inferior, expande-se de dentro para fora e que o bem e o mal estão dentro de todos nós. O mal torna-se um inimigo oculto dentro de cada homem e do qual não é possível fugir em um momento dado, só mediante esforço prolongado. As forças que movimentamos no passado com as nossas ações tendem a continuar mesmo, tendem a continuar na mesma direção, impelindo-nos para onde? hoje, na verdade, onde não queremos ir, mas se quisermos, mas se quisermos, fomos ontem. Nossas obras nos acompanham. No passado, revivemos o presente, conforme exprime-se André Luiz, porque o Espírito é contragido a viver no centro de suas criações. Concluindo, há um encadeamento causal, lógico e a longo prazo. O presente devolve o passado e o futuro promanará do presente. A nossa vida atual não foi improvisada. O acaso é ingenuidade. Nada surge do nada. Tudo na vida. Tudo na obra divina está interrelacionado pelo princípio de casualidade ou de causa e efeito, que afirma a relação da causa com o efeito. Origina-se as coisas por derivação causal. Como vemos, o conceito é próximo e ligado ao do determinismo. Porém, é difícil separá-los, mas eles não são iguais. No mundo físico, semelhante doutrina foi formulada sob o nome da terceira lei de Newton. Isso se encontra na mecânica, que declara toda a força impulsionada numa dada direção, origina uma outra força de igual intensidade, mas de sentido contrário. Costuma ser designada como lei de Newton, chamada também de lei de ação e reação. E governa também as relações espirituais. Ora, pensamento, vontade e atos são forças que lançamos, as quais dá origem à força sem sentir o contrário. Isto é, ao choque que chamamos o choque de retorno. Esse recairá sobre aquele que gerou a perturbação no ambiente com sua atuação desatinada. Ou virão de volta alegria e paz, se o bem partiu dele. André Luiz, no livro Ação e Reação, enuncia tal princípio assim, toda ação ou movimento deriva de causa ou impulso anteriores. Jesus faz várias referências na lei de causa e efeito do código evangélico, sendo a importância dela para a redenção do espírito humano. se encontra entre o capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12, quando o mestre nos afirma, não julgueis para não serem julgados, com a medida com que medirdes serem medidos. Tudo que comete pecado é escravo do pecado. Todos que tomarem o irmão pela espada, morrerão também pela espada. Se perdoamos as ofensas recebidas, Deus igualmente perdoará nossos pecados. Conclusão, é o que quereis que vos façam os homens, isso mesmo fazia vós a eles. São várias formulações equivalentes nos evangelhos. Ao pensar e agir, portanto, o homem liberta forças e fica sujeito ao retorno delas, nesta ou noutra vida, por morar o fé ou o mel que fez o outro beber. Todavia, a aplicação da lei do nível espiritual é relativa, porque a mesma vontade pode, porque a mesma vontade pode, noutra ocasião, agir e sentir o contrário e atenuar o choque mediante a libertação de novas forças. Não temos o poder de extinguir os efeitos à volta sobre nós, mas podemos modificá-los se mudarmos de rumo, se atenuarmos noutra direção com esse intuito. Sem o conhecimento da reencarnação, se nós não tivéssemos esse conhecimento, teríamos uma noção completamente inunda das relações de causa e efeito. É que ela permite que, encadear as ações de uma vida para a outra, fazendo com que sofra o indivíduo, o que fez o outro sofrer antes, o que fez o outro, ou melhor, é ela que permite encadear as ações de uma vida para a outra, fazendo com que sofra o indivíduo, o que fez o outro sofrer antes. Tal é a base da justiça divina, do equilíbrio e do progresso espiritual. Logo, ação e reação, além de importante lei física, é relevante lei moral também, rege as relações inter-humanas e ensina ao espírito como atuar e progredir. Regula ainda o livre-arbítrio. A liberdade existe antes de agirmos. Após o lançamento do ato, ficamos sujeitos às nossas consequências. Mas é bom notar, ela demite certa elasticidade ou tolerância. Para progredirmos, Deus foi permitido ao Espírito, ao nosso Espírito, violar a lei e promovermos a desordem ao redor dos nossos próprios passos, de modo a conhecermos as consequências do erro e nos afastarmos dele. Deus dispôs, portanto, que durante certo tempo nos fosse possível abusar e errar para aprendermos, pagando assim o preço do sofrimento. Assim, as leis da vida superior cedem até certo ponto e, atingindo o limite, começam a empurrar o sujeito de volta para a estação do equilíbrio. Desta maneira, a evolução produz um ser consciente do bem e do mal, e não um autônomo. É a dor o fator que traz o homem de volta ao regaço divino, depois que se desviou do rumo traçado pela lei. Vimos que somos produtos de nossos esforços, secundados pelo amparo de cima. Nossas vidas são misturas de alegrias e sofrimentos, em proporções muitíssimas variadas. A cada um, segundo suas obras, disse nosso irmão Jesus. É ainda o mesmo princípio, quem foi insaciável provará miséria. Quem muito cuidou de si e só pensou em si, passará por solidão. Quem violou será violado. Se alguém perder um braço por nossa causa, perderemos também um braço. Se caluniarmos, lidaremos com a calúnia. Nosso irmão Ubaldi, a respeito, declara que a cada abuso corresponde uma carência inversa. Por isso, tanto sofre falta de coisas tão abundantes. Dizendo que todas as deficiências morais, crime, vício, pobreza, imbecilidade, perda de exposições móveis, etc., são carências derivadas de abusos antigos. O panorama do nosso planeta parece poder se resumir destas duas palavras, abuso e carência. e qual será a falta disto? O que move o abuso origem das privações. Na verdade, é o egoísmo que move tudo isso. O egoísmo é o estado mental que leva o ser humano a todas as desgraças. O abuso sacia, porém, gera fraqueza e promove doenças. Mas a lei de Deus oferece oportunidade de redenção para todos nós, corrigindo o destino infeliz e preparando um futuro feliz para cada um de nós. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Não dar um prato de comida ao pobre, fomento que pede, é deixar de fazer o bem e logo fazer o mal. Falar dos erros alheios é porque propagá-los e daí é fazer o mal. Importa muito a intenção dessas questões como doar sangue é nobre, ajudar no serviço social é meritório, dar de comer é excelente, me prestar dinheiro benéfico. Mas poderão ser realizadas com intenções contrárias, malévolas. doar sangue doente, trabalhar para furtar a casa, dar comida estragada ou inadequada e emprestar os juros altos. O mal depende da intenção de prejudicar o próximo, a despeito das aparências favoráveis do desfaixo de cada um. não devemos nos deter nunca no mal, salvo no único caso, quando se trata de corrigi-lo. Fora disto, ele não merece nenhuma consideração, nos ensina André Luiz. É preciso evitar que o mal chegue ao coração sob forma de sentimento. citar o nosso possível, cuidemos de impedi-lo de subir ao cérebro com o pensamento. Todavia, como se tivermos de pensar em algum mal, não permitamos que ele se exteriorize pela palavra, que outros poderão se aproveitar dela como sugestão e tratarão de pôr-la em prática, tornando-nos responsáveis pelas consequências de atos que não queremos emitir. A prática do mal é proporcional ao grau de inferioridade dos espíritos que habitam um certo ambiente. Define, pois, o livro de evolução ali observado. Ao demais, é condição do progresso daquele ambiente porque nada sendo útil na obra divina, o mal punha o mal e ajuda a promover o bem, que é o designio de nosso Criador. Isso é natural. O sujeito que provou em si o mal que antes fizeram o outro fica propenso a realizar no futuro o bem correspondente. Vamos, em suma, concentrar nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações na prática do bem, ou seja, em tudo quanto concorde a lei de Deus e sirva ao próximo com esquecimento de interesses pessoais e do mal porventura recebido. É o que a lei quer e o evangelho nos sugere. As dívidas com a lei podem ser atenuadas pelo bom procedimento de cada um de nós e os resgatos reduzidos, de modo que o interessado não fique apenas submetido da cobrança, mas tenha também a oportunidade de adquirir méritos pelo trabalho ativo no bem e pelo sofrimento valorizamente suportado. O indivíduo que matou outro para oferir vantagens estará em situação adequada para ser morto noutra vida. Se, porém, modificou-se intimamente por uma nova condição interior, através da assistência de sofrer dores, virá o mundo resgatar o seu crime por meio de uma lesão valvular no coração ou problemas pulmonares que o fará sofrer e finalmente desencarnar. Assim, mudado o criminoso, não se faz necessário que ele passe por um episódio sangrento. Dá-se o mesmo com aquele que deve perder um braço numa máquina, mas, pelos seus atos na ajuda do bem, ele apenas perde um dedo. A misericórdia divina quer a transformação moral de cada pecador e não o seu sacrifício ser um motivo consistente. E, assim, a lei de ação e reação nos coloca situações e André Luiz nos apresenta algumas situações. Quando o nosso mal estacionário, quando as vezes passadas sem mudança de atitude íntima, a pessoa carrega um falho de dívidas de uma existência para outra. Isso nós vemos no capítulo 5 do Evangelho, causa anteriores das aflições. são os casos que chamamos justiça das aflições, causas anteriores, está no capítulo 5 do item 3. e que a lei tome providências drásticas para isso. Também quanto ao resgate interrompido, aquele que vem propício a ressarcir o resgate, interrompe esse resgate, por exemplo, a pessoa que deixar sua família legal e fumar outra, é uma situação de um resgate interrompido. Quando o seu resgate é aliviado, essa ação positiva for encertada na liquidação da dívida. Dívida que expirou seu indivíduo ou o esperante se o indivíduo liquida o erro, se cometer novos erros. ficando tuberculoso, canceroso, arrasta pacientemente o sofrimento sem ferir em ninguém. Dívida agravada quando interessado repete o erro anterior, geralmente ampliando na vida atual, dobrando o débito. E o resgate coletivo quando é em grupo porque todos têm a mesma dívida. E assim esse foi o evangelho de hoje. Agradecemos a Deus nosso Pai por esses ensinamentos, por esse aprendizado e que possamos em nossa caminhada terrena buscarmos sempre as ações boas para que as reações também sejam boas, nos envolvendo sempre na alegria, nos envolvendo sempre na paz. que possamos sempre evitar as ações negativas porque elas também nos causam sofrimento, dor. E o que nosso Pai quer de cada um de nós segundo nos ensina Jesus no seu caminho de verdade e vida é que busquemos o caminho do bem, aquilo que nos ensina o seu evangelho. e assim agradeço a todos por ouvirem essa preeleção e espero que todos se conscientizem dessa situação de cada um de nós. lei de causa e efeito cuidemos das causas porque os efeitos são inazoráveis. Boa noite, muita paz e muita luz a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.